Ai, Carly tá de volta depois de quase 10 anos e agora... É uma série pra adulto? Eu não tenho ideia, porque ao mesmo tempo que eles continuam fazendo piada boba igual antes, agora eles fazem piadinhas sexuais, zoam furries e aparentemente o Fred sai com uma prostituta em um episódio. Eu não tô nem brincando, acho que isso realmente acontece. Então eu não tenho ideia pra quem que essa série é feita, provavelmente pra adultos bobões, ou seja, seria pra mim, só que essa série me lembrou o quão triste é crescer e quão mais feliz eu era quando era criança. Porque a Carly agora é uma pessoa adulta, triste, encalhada, desempregada, sem perspectiva de futuro, provavelmente tá ficando calva antes dos 30. Então é uma série que te promete gostosas gargalhadas e eu saio completamente triste dela. E outro motivo pra me deixar muito triste é que a Sam não tá, porque a atriz sofreu muito abuso durante a gravação do iCarly original, então ela não quer mais saber de iCarly, nunca mais na vida dela. Isso também me deixa muito mais triste, eu não aguento mais coisas que eram pra me dar alegria, me dar tristeza. Mas enfim, vamos analisar os três primeiros episódios do iCarly pra ver se realmente vale a pena ressuscitar a iCarly. Tudo começa quando a Carly vai pro apartamento do Spencer pra ter um encontro muito especial com o namorado dela, o Bo. É estranho porque o Spencer agora ele é um milionário que aparentemente não tem dinheiro pra passar uma massa corrida nas paredes do triplex dele. E não é só o apartamento dele, o apartamento da Carly também é assim, com as paredes todas corruídas e o do prédio inteiro do Spencer também é assim. E eu me incomodo muito com esse fetiche estranho que pessoa rica tem por parede de gente pobre, porque isso dá muita margem pra galera aqui de São Paulo poder cobrar 3 mil de aluguel num apartamento com a parede toda fodida de infiltração e doença de Chagas. E é estranho que eles ainda estão usando risada de plateia em pleno 2021. Acho que gostar de série com risada de plateia revela mais sobre a sua idade do que o quanto você gosta do emoji de risadinha. Eu acho simplesmente bizarro que em 2021 ainda tem série de comédia usando risada gravada. E eu sei que é gravada porque não pode aglomerar, obviamente, então essa risada não foi gravada ao vivo. E também porque não existem mais motivos para sorrir. E também me impressiona muito como o Fred ainda tem cara de criança, já passou quase 10 anos, cara. Ele não combina nem um pouco como pessoa adulta. Ele adulto fica parecendo um filtro do FaceApp. Ele tá parecendo um bebê idoso. Ele tá parecendo o Benjamin Button. Ele parece uma bunda de nenê peluda. E a Carly tá muito empolgada porque ela inventou na cabeça dela que o namorado vai pedir para eles começarem um canal de vídeo juntos. E ela não vê a hora de voltar à vida de influencer depois dela ter percebido que é o iCarly que realmente fazia ela feliz. Daí ela deixa o celular escondido para transmitir esse encontro deles ao vivo porque ela achou que seria uma boa ideia mostrar ao vivo para o público dela que o iCarly tá voltando. Eu não sei porque ela achou que isso seria uma boa ideia, cara. Ela tirou completamente do cu essa conclusão de que ele vai propor que eles comecem um canal juntos. E se ele quiser só transar? Ela vai fazer live disso? Então quando o Bo chega, eles sentam no sofá e ele conta que ele não quer mais ficar com a Carly porque eles fazem tudo juntos e ele precisa de um pouco mais de espaço. Só que ele não sabe que isso tá sendo transmitido ao vivo. Isso destrói o coração e a reputação da Carly. Daí um mês depois a Carly ainda não superou esse término e a Harper, que é a colega de quarto dela, tenta convencer a Carly a ir na festa que o Spencer vai dar à noite. E só nessa cena eles colocam três piadas envolvendo temas feministas e LGBT que é pra gente ter certeza que a Carly não odeia minorias. Porque, você sabe, a série original meio que só tinha gente branca. Então obrigado, Carly, por esclarecer que você não odeia minorias. Ficou bastante claro com três piadas seguidas. Obrigado. Daí na festa do Spencer o Fred tá contando que ele já teve dois divórcios, o que é bastante impressionante. Porque eu não imaginaria o Fred sendo capaz de casar duas vezes. Ele simplesmente tem muita cara de friendzone pra isso. E agora ele tem uma filha adotiva, a Millicent, que aliás, é uma pessoa completamente insuportável. Depois de ter conhecido essa menina, eu entendo agora porque a família do Stuart Little foi pra um orfanato cheio de criança e voltou de lá com um rato. É brincadeira, ok? Não sou contra a doação. Sejam a favor da adoção. Não compre e adote. Cara, e é muito bizarro ver o Fred sendo pai. Ele não parece um pai. Ele não tem cara de autoridade. E eu não vou nem criticar o fato dele não ter altura suficiente pra entrar na maioria dos brinquedos que a filha dele vai querer ir. Porque isso seria muito baixo da minha parte. Sei lá, ele ainda parece uma criança. Só que peluda. Ele parece que seria o vocalista de uma banda alternativa se o Alvin Osquilo tocasse em indie rock. Vou demorar muito pra acostumar com esse Fred pai. Aliás, o Fred é desempregado também. Eu não vi ele trabalhando em nenhum momento na série até agora. Como que ele cria essa criança? E a Carly, que mal tinha acabado de chegar na festa, já tava indo embora quando ela se deparou com um antigo conhecido dela, o Luke. Ela descobre que ele também tá solteiro e os dois ficam conversando por um bom tempo. E mais tarde, eles voltam pro apartamento dela, onde eles ficam assistindo série a noite inteira. Na manhã seguinte, a Carly finalmente tá de bom humor, o que preocupa todos os seus amigos, porque a Carly aparentemente não é mais capaz de sorrir. E ela não para de falar do Luke. Ela até já emoldurou uma foto dele. E sentindo bastante otimismo em relação a esse novo amor, a Carly sente que essa é finalmente a hora dela mostrar que superou o ex dela. Então ela convida ele pra casa dela, só que chegando lá, ele conta que ele tá namorando e que ele vai criar um canal novo com a nova namorada dele. O que deixa a Carly bastante surpresa e faz com que ela minta, dizendo que ela também tá de namorado novo e que ela também vai criar um novo canal com o novo namorado dela. Então ela sai num encontro com o Luke pra tentar convencer ele a namorar com ela e criar um canal com ela, só que ele é simplesmente bizarro. E não só porque ele fica fazendo gargarejo com leite de cabra, como também porque ele pede leite num restaurante. Tem 10 anos, cara. E depois desse desastre, a Carly conversa com o Fred e decide voltar com a Carly sozinha, mesmo sentindo muita falta da Sam, que agora tá fazendo parte de uma gangue de motoqueiro, aparentemente. Eu espero que não seja a mesma que faz passeata a favor de presidente na Paulista. Assim, ela volta com o programa dela, do iCarly, começando tudo do zero novamente. E é estranho pensar nisso porque a Carly praticamente inventou a live stream, se você parar pra pensar. Tudo que a gente faz hoje em live é uma cópia barata do iCarly. Inclusive, a grande tendência que surgiu esse ano de fazer live em banheira, a Carly já fazia isso também. Aliás, esse é um episódio muito bizarro da série original, que o roteiro é basicamente a Carly presa na banheira porque ela enfiou o dedo do pé na torneira que enche a banheira e ela não consegue mais sair de lá e fica o episódio inteiro presa na banheira com o pezinho dela na amostra. E com certeza isso vem da mente perturbada do Dan Schneider, que provavelmente tem um certo fetiche em pé, tendo em vista a quantidade preocupante de situações envolvendo o pé que aconteciam nas séries dele. Que pra lembrar, eram séries que a maioria era pra criança. Mas voltando ao assunto, a Carly praticamente inventou a live stream, ela previu a moda da banheira e até a recente tendência do ASMR de peido é algo que você provavelmente veria no iCarly. Por algum motivo é muito fácil de você imaginar a Sam fazendo o ASMR de peido no iCarly. Esse é o tipo de piada que você veria no programa. E todas essas coisas são não ironicamente populares hoje em dia, nas lives. E a Carly não recebe nenhum crédito por isso. Cara, quão estranho deve ser pros Furry serem zoados até pelo iCarly? E acho que o mais bizarro é que eu tenho a leve impressão de que o iCarly era um programa querido pelos Furrys. Porque o iCarly é um dos programas menos ofensivos de comédia que você vai encontrar. Acho que o Furry sempre teve essa impressão de que se tivesse um programa de comédia que nunca iria zoar ele, esse programa seria o iCarly. E agora essa confiança foi quebrada. Eu também estaria me sentindo muito mal, cara. E com o programa da Carly de volta ao ar, não demora muito pra aparecer os primeiros comentários maldosos. E isso mexe bastante com as inseguranças dela. Mais decidida a se tornar uma pessoa mais positiva, a Carly decide mandar uma mensagem pro hater mais famoso dela, propondo que eles se encontrem num café pra acertarem as diferenças deles. Cara, e é estranho, como que a Carly não aprendeu a lidar com hate até hoje? Ela foi uma criança de 12 anos com muita visibilidade online. O quanto de piada discriminatória que essa menina deve ter feito no Twitter, deve ter rendido muito hate pra ela. Como que ela não sabe lidar com um hater até hoje, cara? Pra mim essa menina seria a prova de bala. E obviamente que ela não vai sozinha nesse encontro, ela não é estúpida, ela leva toda a trupe junto com ela. O que eu também não sei se faz alguma diferença, porque... Eu não sinto que alguém se intimidaria com o Spencer, o Fred e uma criança. Acho que numa escala de ameaça, o atual elenco do iCarly tá na ponta extrema de menos ameaçador do lado do Dalai Lama e um pardal manco. Que ninguém nunca falou, nossa, eu tô muito mais seguro agora que o elenco do iCarly tá comigo. E lá eles encontram a Nora, que é uma stalker da Carly que já sequestrou ela duas vezes. A não sei como que alguém que foi sequestrado duas vezes quando era criança ainda tem sanidade mental pra marcar um encontro com uma pessoa completamente desconhecida da internet que abertamente te odeia. Carly, qual é o seu problema? Mas a Nora jura de pé junto que ela não é a hater secreta da Carly, que na verdade ela gosta muito da Carly, que agora ela é uma pessoa reformada. Então na fila do café, a Carly conhece um rapaz que tem a aparência de qualquer serial killer de filme ou série, e ela fica muito encantada por ele. E quando ela chega em casa, ela estalqueia e imprime uma foto desse cara. Então talvez sim ela tenha perdido um pouco da sanidade mental dela depois de dois sequestros. No outro dia, a Carly convida o rapaz pra ir no apartamento dela e a criança chata aparece pra encher o saco. Porque o Fred tem outras prioridades além de criar a própria filha dele. Tipo dançar zumba com o Spencer. Até faz sentido ela ser chata, o pai dela não tá nem aí pra ver ela, coitada. E quando o pretendente da Carly vai ao banheiro, ela descobre pelo celular dele que ele é o hater secreto dela. Eu acho bizarro sempre que subestimam capoeira, sendo que um monte de gente já morreu em roda de capoeira. Cara, e mesmo que a capoeira fosse considerada somente uma dança, ela jamais deveria ser subestimada. Na verdade, nenhuma dança deveria. Existe muita letalidade em qualquer tipo de dança. Eu mesmo já rasguei a minha calça tentando dançar K-pop. E se eu não tivesse de calça, teria sido o meu cu. Daí o rapaz tenta se explicar, dizendo que ele era um hater só até conhecer ela de verdade. E que ele só odiava ela porque quando ele era criança, ele enviou um vídeo dele pro iCarly que acabou nunca sendo exibido no programa. Então mais tarde, a Carly decide dar uma segunda chance ao homem, deixando ele apresentar o que ele queria ter apresentado quando ele era criança. E a apresentação dele é uma coisa vergonhosa e que seria vergonhosa até pra quando ele era criança. Deus deu uma segunda chance pra ele e ele simplesmente desperdiçou. Daí num outro dia o Spencer pede pra Harper tirar uma foto da nova escultura dele, só que a Carly acaba saindo na foto junto com uma cara engraçada enquanto ela comia almondy. E essa imagem acaba virando um meme na internet. Então o Fred e a Harper vendo todo o sucesso que esse meme tava fazendo, sugerem a Carly que ela comece a fazer camisetas com a estampa desse meme. Antes que a Rainer faça. E a Mila, se a gente por sua vez, fica extremamente rancorosa que a Carly tá fazendo sucesso, então ela decide vasculhar as redes sociais dela, tentando achar algum podre pra poder cancelar a Carly na internet. Sim, essa criança é insuportável. E o Spencer também acaba ficando muito chateado porque no meme dá a impressão que a Carly tá fazendo cara de nojo pra escultura dele e não pra almôndega que ela tá comendo. E a Carly não quis se desculpar nem fazer nenhum tipo de retratação online porque o meme tá rendendo muita atração pro canal dela. Daí a Mila se a gente não consegue encontrar nenhum podre nas redes sociais da Carly, então ela começa a vasculhar as redes sociais do Fred, onde ela encontra publicações antigas dele falando mal dela. Sim, criança, caso você ainda não tenha percebido ainda, você é insuportável. Daí a Carly começa a se sentir muito mal pela escultura nova do Spencer, então ela decide fazer uma live na exposição dele pra apoiar o trabalho do irmão. Só que chegando lá, ela descobre que ele mudou completamente o tema da exposição, que agora é uma crítica ao modo de vida dos influencers que só se importam com like e engajamento. Então, acidentalmente com a live dela, ela acaba criando uma espécie de revolta online entre os influencers que vão até a exposição do Spencer pra tentar cancelar ele. Cara, eu vou te falar que eu gosto muito sempre quando os influencers são retratados como imbecis com dois neurônios funcionais. Porque eu já disse isso e eu repito que eu prefiro que influencer e youtuber seja retratado de forma negativa nos filmes e séries para desencorajar as crianças a seguirem essa carreira e eu ter menos competição. E vamos ser sinceros, as crianças de hoje em dia vão ser muito mais talentosas e carismáticas do que qualquer um de nós jamais conseguiria ser. Então eu quero mais que elas desistam, quero pisar no sonho dessas crianças. Mas por outro lado também, eu acho que nada me encorajaria mais a seguir essa carreira do que saber que eu vou poder ser muito rico sendo um imbecil com dois neurônios funcionais. É o sonho de qualquer criança ser imbecil e rico. Mas enfim, esses foram os três episódios iniciais do iCarly. Não dá pra tirar muitas conclusões ainda, mas continua com aquelas piadas bem bobinhas. Mas ao mesmo tempo é mais adulto agora. Mas ao mesmo tempo ainda tem risada de plateia. Ou seja, é uma série adulta bobona. É uma série que tem cara de criança, mas é velha. Exatamente como o Fred. Eu acho que o Fred ele sintetiza, ele resume muito bem o que é o iCarly novo agora. O novo iCarly é uma pessoa que é adulta, tem cara de criança com barba. A iCarly é literalmente o Fred. Mas é isso, eu tô curioso pra saber o que acontece mais pra frente nessa série. Eu tô muito curioso pra saber qual vai ser o rumo que eles vão dar pra isso. Se a série vai continuar amadurecendo ou se ela vai continuar nessa mesma vibe pra sempre. Mas eu odiei que essa série me lembrou o quão triste é ser adulto, o quão triste é crescer. Eu não aguento mais. Mas a temporada que a Carly começar a ficar calva eu vou parar de ver, cara. Vai doer muito no meu coração. Vai me lembrar que todos nós estamos morrendo e eu não quero lembrar isso. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixe um gostei se você gostou. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Se é a sua primeira vez e você gostou desse vídeo, se inscreva. Porque estamos sempre fazendo esse tipo de vídeo. E deixe nos comentários sugestões de mais vídeos. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima com mais vídeos. Veja mais vídeos. Tchau, tchau. Eu vou tomar Gatorade. E aí